Meu nome é Regis Junho, tem 17 anos E pra esses comédia aí que tão falando que eu dei o cu na botinha, meu É mentira, é mentira, eu sou bem macho Já quebro eles todinho a pau, já E bota essas guriãs na minha frente, essas guriãs aí que tão falando bagulhinho de mim Que eu já como a perereca delas, tudo, já E tira essa câmera, caralho, tira essa câmera, meu Eu vou te quebrar todinho, para de gravar Hum, boiola